Vacinação antirrábica começou no sábado a imunização dos animais em Votuporanga. A doença que pode ser transmitida para o homem é infecciosa e afeta os mamíferos. Ela é causada por um vírus que se instala e se multiplica no organismo do animal. A vacinação aconteceu em 11 pontos estratégicos do setor norte da cidade, definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Durante todo o dia, profissionais do setor de controle de endemias e zoonoses atenderam a população. Com a vacina, os animais ficam protegidos da raiva, uma grave doença que leva o animal à morte e apresenta os seguintes sintomas. Mudança no comportamento, onde o animal se afasta do convívio domiciliar, procurando lugares mais escuros e se tornando mais agressivo, tem espasmos musculares, involuntários e paralisia dos membros, com a evolução para a morte entre 5 e 7 dias. Os humanos também podem contrair a doença. Em alguns casos, o paciente pode morrer. Os sintomas são febre, anorexia, dor de cabeça, náusea, dor de garganta, irritabilidade, inquietude, entre outros. Durante esta semana, animais da zona rural serão vacinados. No próximo sábado, a campanha continua nos bairros do setor sul de Votuporanga.